Oi gente, iniciando mais um Tui Achado pra vocês e hoje eu estou aqui no Parque Shopping pra gravar a nova loja do Amigão que está sendo inaugurada hoje sábado Só que esse vídeo só vai pro ar mesmo no domingo porque já são 7 horas da noite, então não vai dar tempo Agora eu vou subir pra mostrar a loja pra vocês que está maravilhosa E olha, a loja fica ali ó, do ladinho da Pernambucana e olha que delícia, vamos subir gente E eu estou aqui, deixa eu virar pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho Na entrada principal ó, olha aqui ó, tá vendo? Na entrada A, bem pertinho da Rene, então não tem erro E gente, vale super a pena vocês virem aqui no Parque Shopping porque esse shopping é maravilhoso E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe um joinha, um comentário pra ajudar na divulgação E me siga no Instagram que é o arrobalaiscadena E olha gente, já cheguei aqui frente loja, tá rolando várias promoções aqui ó Vários itens remarcados que eu vou mostrar pra vocês Olha o tamanho da loja gente E ó, aqui tá rolando várias promoções como eu disse que eu vou mostrar pra vocês E olha, tem quadro decorativo por R$12,99 aqui São vários quadrinhos muito fofos ó Olha isso Tem também os copos, jogo de copos por R$9,99 cada um E tem diversos modelinhos E tem também jogo, é conjunto né, de pote Vem 10 unidades gente, tem o vermelhinho e tem esse verde bem bonito ó Por R$24,99 E olha gente, não acaba não E olha, tem aqui ó, almofadas várias cores por R$12,99 Tem também esse vé da porta por R$9,99 Gente, isso aqui é muito útil Tem essas almofadas aqui que é assento na verdade ó, tá vendo? Por R$12,99 cada uma Cortina pra box R$14,99 Tem mais assento R$14,99 ó Tem vários Almofada assim ó, trabalhadinha, metalada R$14,99 Tem travesseiro por R$14,99 Ó, mais travesseiro por R$24,99 Tem raquete, massa, mosquito gente Isso aqui é muito útil também no Rio de Janeiro R$29,99 Travesseiro, gente, esse travesseiro aqui é muito maravilhoso E tá ó, R$59,90 cada um E tem ó, o sexto multiuso por R$19,99 Gente, dá pra usar de diversas formas e vale super a pena Tem tapetinho ali pra box por R$9,99 E olha, quem estiver precisando comprar presente de Natal O amigão é maravilhoso pra itens infantis Se vocês quiserem que eu grave um tuiachado infantil só de brinquedos Por favor, comente aqui nesse vídeo que daí eu volto e só gravo isso, tá bom? Olha, tem muita infinidade aqui de brinquedos, gente Então vocês querendo, não esqueçam Coloque aqui embaixo Laís, grava brinquedo, por favor, que eu venho e gravo um achado especial Olha o que eu encontrei aqui, gente Bem avulso, ó Olha que graça Conjunto de copo, de pano de copa, perdão Ó, R$21,99 Gente, isso aqui é um ótimo presente Vem três unidades São lindos, tô apaixonada E aqui do lado, aqui, outro item também que você pode presentear alguém, ó É um kitzinho viagem Vem 12 peças, tá vendo? Essa necessézinha aqui que dá pra reutilizar R$12,99 Tem saco pra lavar sutiã, que também é muito útil, ó R$4,99 Pano multiuso Olha, gente, o rolo R$12,99 Vem 50 unidades, tem essas cores aqui É uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia, né E é claro que tem muitas opções de papel pra embrulhar presente, ó A partir de R$2,99 E olha isso, meninas Olha o tamanho desse sabonete Sabonete líquido R$14,99 Vem um litro E, ó, tem diversos cheirinhos, né Erva doce, cortelã, amo E tem o menorzinho por R$9,99 Com 500ml Mas, sem dúvida, vale muito a pena pegar esse aqui E aqui do lado tem também, ó, difusor Pra deixar aquele cheirinho maravilhoso na nossa casa R$9,99 cada um E tem também o perfume pra ambiente Por R$12,99 cada um E tem diversos aromas, ó Final de ano chegando, gente Você não sabe o que tá de presente pro teu pai Pra ele que gosta de uma cervejinha Olha aqui, ó Uma ótima opção, ó Um baldezinho, uma caneca combinando Os baldes, assim, ó, temáticos Estão R$19,99 E a caneca R$9,99 Tem também da Heine Que tem esse aqui que é de uísque E tem esse daqui que é todo inox Por R$16,99 E aqui embaixo tem, ó, gente, ó Kit, kit bartender Por R$89,99 Vem cinco peças E aqui tem o balde com pegador Por R$24,99 E tem coqueteleira também, ó Olha essa, gente R$29,99 Uma coisa que eu uso muito Eu não tinha visto ainda aqui no Amigão Então, gente, olha É o odorizador de ambiente Eu uso muito no banheiro, né E olha o preço R$9,99 Vem também com um refiozinho já Ó, tem vários aromas aqui E aqui tem também assim, ó Em spray Ó, esses daqui são R$12,99 E esse daqui é R$6,99 Menorzinho E tem assim, ó Olha Pra você colocar no ambiente, ó Lavanda R$11,99 cada um E olha esses precinhos, gente Vassoura por R$9,99 Tem esse modelinho aqui também, ó Esses daqui, ó Estão por R$12,99 E tem, ó Pá de lixo por R$9,99 Escovinha R$3,99 Gente, é muita coisa que vale a pena você procurar aqui Tem essa pá aqui, ó Que o cabo dela é enorme R$29,99 E olha essas esponjas revestidas É ótima pra lavar banheiro, gente R$5,99 Vem quatro unidades E olha essa boneteira, né Porta-sabonete líquido, né Na verdade R$24,99, gente Lindo, lindo, lindo Tem o pretinho também E tem os conjuntinhos, ó Esses daqui R$49,99 Com duas peças Tem esse modelinho também Tem esse que é bem bonito, olha R$49,99 cada um Ó, esses daqui São R$59,99 Olha que bonitos E tem esse aqui Que eu achei super lindo, ó R$49,99 Olha, trabalhado no rosê E olha, gente Joguinho de banheiro Com três peças R$29,99 Aí tem o vermelhinho Tem o amarelinho Olha O azul Tem esse Tem assim O vermelhinho assim Olha Preço bem baratinho E tem esse morelo aqui Que é com duas unidades, ó Também por R$29,99 Ó E tem esses Que são os queridinhos, né Olha R$49,99 Com três peças Aí, ó O beijinho Eu amo, gente Mas suja muito rápido Rosê Tem o marrom Esse aqui é lindíssimo, ó Bem vinho Azul Tem o vermelhinho E tem também Joguinho de cozinha, gente Por R$22,99 Esses daqui Mais simples Aí tem esses daqui, ó Por R$39,99 Os dois Vêm duas peças E olha que fofurinha, gente Um utensiliozinho aqui O kit R$19,99 Olha É bom Às vezes ter uma tábua Dessa pequenininha, né Ajuda Às vezes a gente quer cortar Uma coisa pequena Aí tem assim também Esse ralador É perfeito, gente Eu tenho dele R$4,99 Tem o mix aqui Aquele que você coloca a pilha Por R$12,99 E olha Estou amando Esses utensílios assim, ó O cabo de madeira E a base aqui, ó É de silicone R$12,99 Cada um Olha O pegador Tá R$14,99 E tem aqui O batedor Por R$12,99 E olha Que coisa linda Esse jogo americano Meninas Olha R$11,99 Cada um E esses daqui, ó R$14,99 Cada um E tem utensílios Muito úteis Olha esse aqui, ó Batedor de ovos R$6,99 Colher pra sorvete R$7,99 Cortador de pizza Tudo R$7,99 Aqui, ó E tem assim, ó O joguinho de garfo e faca Vem R$6,00 Em cada saquinho Por R$12,99 Cada um E aqui tem os talheres Avulsos Meninas, ó R$1,79 Desses daqui, ó Aqui tem o verde Tem o vermelho O preto Esses daqui São R$2,49 São bem bonitos, ó Aí tem o rosê Vermelho Preto E o verde Aí tem esse daqui Que ele é marmorizado Deixa eu pegar umzinho Pra vocês verem Olha isso R$3,99 Tem esse R$49, gente É R$3,49 Tem o verdezinho Tem o azul Tem esse aqui também E olha Rodinho Por R$3,50 Eu tenho um desse É muito bom Tem já um tempão Muito baratinho Tem os corredor Ele é retrátil, gente Ó, tá vendo? Você consegue aumentar E diminuir ele Tem o roseio branquinho R$14,99 E tem muitas opções De potes E também tem muitas opções De organizadores Vou dar alguns exemplos Pra vocês, ó A caixa aqui, ó Cestinho R$12,99 Esses daqui Esses também R$12,99 Esses aqui R$17,99 Ó E o maior ali Por R$29,99 E olha esses potes aqui Pra colocar mantimento, gente R$7,99 Esses Esses daqui R$9,99 Aí ele tem mais de R$7,99 E mais de R$9,99 Aí tem assim, ó Pra café R$5,99 E tem também Com a tampa preta E tem também Pra açúcar R$5,99 Também Tem esses daqui, ó Por R$4,99 E tem assim Pra colocar temperinho, ó R$2,99 E tem diversas cores Tem várias opções Também de prateleiras, ó A pequenininha R$14,99 Essa aqui R$29,99 E tem essas daqui, ó Tá vendo como é que ela é, ó R$29,99 E tem também as branquinhas E olha aqui em cima, gente, ó Sexto dobrável R$39,99 Pra roupa E tem esses daqui Por R$49,99 E aqui embaixo Tem diversas opções De papel e de parede, ó Ó R$24,99 Olha que lindo esse, gente R$24,99 Impactada Olha esse Dourado com rosé Olha, gente Que lindo São muitas opções Esses daqui Imitam madeira Esses daqui São mais baratinhos R$19,99, ó Olha isso E tem muitos itens decorativos R$19,99 as letrinhas E essas daqui R$9,99 E olha esses passarinhos Que diferente R$9,99 E tem, ó Esses vasinhos Por R$16,99 Cada um Olha que lindo Tem esses vasos decorativos Por R$24,99 Cada um E tem quadrinhos lindos Olha esse aqui R$19,99 Cada um Olha Olha isso Muito lindo Amei esse daqui Esses daqui São R$29,99 Ó E tem mais, ó Tá vendo? Aí tem o livro decorativo Que vem três unidades Por R$49,99 E olha que gracinha Esse porta-retrato Gente R$24,99 Tem também no rosê Tem uma Imagina o que o outro Olha isso daqui R$12,99 Ó R$12,99 Esse tá lindo Ai, já quero Ó Deixa eu mostrar Que aqui tem muitos itens Decorativos bonitos Gente, tá assim a loja Ó Na inauguração, né Tem as plaquinhas Fofas aqui, ó Olha essas R$9,99 Essas daqui Que linda Olha essa R$24,99 Cada uma Tem assim, ó Porta-retrato Super diferente R$24,99 Cada uma Calma aí, gente Eu tô andando aqui No meio Porque eu não quero Cortar o vídeo, não Quero mostrar isso aqui Pra vocês Olha que coisa linda Essas plaquinhas Olha R$12,99 Cada uma Aí aqui tem, ó Os cubos decorativos De letra R$4,99 Cada uma E tem os calendários, ó Esses daqui R$34,99 E essas daqui R$39,99 Chegando no corredor Que eu deixei Praticamente pro final Porque tem muita coisa linda aqui Olha aqui, gente Porta-guarda-napo Vem duas unidades Esse daqui É no formatinho do Mickey O Mickey Minnie Tá vendo? R$9,99 Tem de coração Por R$9,99 Qualquer um, na verdade Desses é R$9,99 Ó Costela de Adão Tem assim Tem porta-copo, ó Abulso Olha que lindo R$9,99 E tem assim E tem o conjuntinho, ó Que vem com seis Por R$12,99 Cada um E, ó Não acabou não Deixa eu pegar esse aqui Olha Jogo americano R$19,99 Vem quatro, ó E olha isso aqui, gente Peitesqueira maravilhosa R$29,99 Tem o modelinho do Mickey também, ó Por R$24,99 Ah, tem assim, ó De bandeja pra café R$24,99 Tem essa daqui Por R$29,99 Mais peitesqueira, ó Olha essa Olha Qualquer uma Por R$24,99 Essa aqui tá R$39,99 Linda Essa R$29,99 E essa aqui também, ó R$29,99 Gente, é muita opção, ó De peitesqueira Olha essa Bem básica, ó E dá pra botar as taças R$49,99 Ó Essa aqui pra hambúrguer Mais peitesqueira Por R$29,99 Olha essa daqui, ó R$39,99 Tem pra queijo, ó Por R$34,99 Aquela ali R$24,99 E olha o que eu encontrei aqui, ó Kit cerveja do papai Vem um abridor de garrafa E quatro porta-copos E eu adorei o estilinho, gente R$7,99 cada um Ai, tem pilão por R$7,99 Eu adorei esse daqui, ó Gente, esse aqui parece um... Uma pedra Mas eu não identifiquei o que que é, não R$19,99 E esses bobonetes daqui são super baratinhos, ó Tem assim, por R$7,99 Dá pra colocar cápsula de café Ou então bombom, bala, enfim Ai tem assim com tampa por R$17,99 E tem assim também por R$17,99 E olha que gracinha essa tigela, gente R$14,99, ó Ai tem assim, pratinho R$24,99 Ai tem assim, ó Mini tigela R$5,99 Olha esse Que lindo Ai aqui do lado tem as canecas É, pra café, ó Tá vendo? R$5,99 cada uma Dessas daqui E olha que diferente, gente Essa cafeteira italiana Olha R$89,99 E aqui tem mais opções de canecas Por R$7,99 Esse modelinho aqui Tem esse modelo aqui, ó Maravilhoso R$5,99 E pra finalizar Vou mostrar pra vocês as taças, ó Taça de gin R$12,99 Muito barato Tem também de champanhe, ó Por R$7,99 E olha essa daqui, gente R$14,99 E é isso, gente Espero que tenham gostado desse vídeo E espero vocês no próximo Beijão